Hoje, quinta-feira, já é por volta das 9h40 da manhã. Cara, já acabei de chegar aqui na loja, vou tirar os carros, vou fazer aquele ritualzinho de sempre pra começar aquele dia maravilhoso. Mano, faltam alguns dias pro show, a gente já começou no GTR, a gente já entregou o Integra, já entregou, na verdade, a gente não entregou o Integra ainda. Sabe por quê? Porque o EZO conseguiu vender mais um Ceramic Coating pra esse carro, então a gente vai aplicar o Ceramic Coating, depois disso a gente vai... A gente vai entregar o carro pro cliente. Então, mano, o que a gente tem pra fazer hoje? Hoje, a gente tem alguns appointments pra isso filme, então a gente vai tentar knock that out o mais rápido possível pra poder continuar nos nossos carros, tá ligado? Eu sei que vocês estão com saudade, eu sei que vocês estão querendo ver eles, então dá uma ligadinha aqui. Eu sei que vocês estão com saudade. Então, rapaziada A gente tá com um pequeno problema aqui O Supra não quer ligar É a bateria Tá, tipo assim Totalmente morta A gente tem o jump cable A gente tem um aparelhinho pra ligar os carros Mas ele tá descarregado, cara, ninguém colocou pra carregar E eu não tenho espaço pra colocar Nenhum carro aqui Pra dar jump no Supra, tá ligado? E outra coisa também Provavelmente o GTR tá do mesmo jeito E a gente já tá com o cliente aqui Então eu não sei o que eu vou fazer Pra tirar esses dois carros Antes daquela bateria carregar Beleza, mano Consegui tirar o Supra Agora vamos ver se o GTR liga, né, velho Porque... Puta que pariu, cara Já tá carregando ali Vamos ver agora Se vai ligar o carro Tá quase, mano Tá quase Rapaziada Finalmente a gente conseguiu tirar aqueles carros daqui Colocou os outros aqui dentro já Que hoje a gente vai colocar esse filme Nessa Grand Cherokee here E esse Nissan Sentra Aqui O compa já tá trabalhando nele Say what's up, compa? What's going on? What's good? É, ó Trapping the windows Esse aí, mano O compa tá ajudando a gente aqui hoje E, cara Hoje a gente tem mais uma visita ilustre aqui, cara Ilustre Deixa eu apresentar pra vocês Esse meu parceiro aqui Say what's up, Kevin What's up, what's up? Mas como hoje ele tava de folga Deu tempo pra ele dar uma passadinha aqui Pra visitar a gente Aí sim Blog? É claro, aí Aí sim Mano Esse aqui é o Kevin Que eu falei no vídeo anterior Que me apresentou O Enzo e o Mark Assim que eu cheguei aqui Depois dos meus Foi uns seis meses por aí, né? Que eu tava aqui já Mano E hoje, até hoje A gente tá aí, véi Rapaziada, a gente terminou aqui agora De fazer os dois carros Que é a Grand Cherokee E aquele Sentra É, aqui a gente fez 5% All around Ficou bem bonito Bem feito E aqui é o Sentra Muito legal também Senpai, qual é o que você falou sobre esse sentro? Não O que você falou, compa? Compa? O que você falou? Esse é o compa Compadre Ou Oscar Esse é um dos caras Mais gente boa Que eu conheci na vida Ele era o mecânico da Lexus Mas agora ele tá trabalhando com a gente na loja O que você tem que dizer sobre isso? Excelente Excelente? Ok E o compa Cut it And shrink them Mano, good job Thank you, bro Thank you It was a tough process I'm learning I'm learning You get it You get it I'm trying You got it already You got it Agora eu vou só ligar pros clientes Pra eles pegarem os carros E é isso A gente já vai pular pra outro Trabalho Valeu Rapaziada Os três carros já estão fora daqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora O que que o Mark e o Senpai estão fazendo Yo, what you guys doing right now? Nothing Bro From Bumper Figuring shit out From Bumper So, Lake Eles fizeram uma metade aqui do Bumper Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cara, eles estão tentando fazer aqui agora o outro lado Que parece que ficou pequeno Não sei What happened to that side? Short No fake No fake editing's here Sabia não? Pois é, mano Eles estão tentando Fazer aquela parte do Bumper Porque É um para-choque bem difícil Porque esse é o novo Varys Pro GTR Então, tipo assim Não tem muito deles E Eles não vieram para um daquele Ainda Cara, é bem, bem, bem complicado Mas Como eles são muito bons Com certeza vai sair um serviço muito da hora Rapaziada Pra você que tá querendo comprar tênis, velho É O meu parceiro Mike Ele tá com o website Tá com o Instagram dele, velho Mano Tá com os tênis muito da hora Eu vou mostrar o inventário dele pra vocês Ele me deu até um cupom de desconto aqui, cara Pra Free shipment Então, deixa eu colocar as informações do meu cartão aqui E vou comprar Rapaziada Deu tudo certinho aqui O preço da compra aqui Já com o desconto E, mano Tudo certo Acabei de comprar esse daqui Era o último que tinha Peguei pra mim já Cara Muito foda Muito foda, mano Curti pra caralho O Website dele Dá uma ligada Se liga o que eles têm E é isso aí, rapaziada Shoutout pro meu amigo Mike Bro Thank you so much for the hookup Thank you so much I appreciate that And hope we're doing business again Uh Eu vou deixar o O Instagram dele Na descrição desse vídeo aqui Vou deixar o website dele também Mano E vai lá Dá uma olhada Como é que estão os preços, tá ligado? Valeu Rapaziada Quick update pra vocês Agora a gente está fazendo Detailing num Civic Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ah E o Gurubundo fez o vestimone em pó Gurubundo Como você gosta desse carro? Vídeo 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 O que é isso, compa? Vídeo 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 Esse carro aqui Tava incrivelmente Sujo Sujo Demais Aí a gente fez o melhor que a gente pôde aqui Tito, o que você disse? Tito O que você disse, Tito? Você vai pagar Me O que você acha que eu estou fazendo, mano? O Tito agora, ele está fazendo Ele está pintando a porta desse carro aqui Esse aqui é um Civic 2022 Tito, você pode explicar para nós O que você está fazendo com esse carro? O que você acha que eu estou fazendo, mano? Vídeo Sim, mas explica Há muitas pessoas que não sabem Você é o experto Tito еров NÃO Tito Eighteen Tito Tito Picou Tito Demais Tito 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 Esse aqui é o Tito Dany É o pai do Mark Ele é um pouco ignorância às vezes Tkel T João Tado É o cara mais engraçado. Ele já tá fraco comigo. I'm coming, I'm coming! Deu certo! Deu certo! Eita, agora o cinto tá preso. O cinto tá preso. Pô, vamos ser em cinto mesmo. Ô, velho. Vou buscar alguma coisa agora pra comer. Porque eu não comi nada ainda, velho. São quatro e meia da tarde. E tô indo pegar alguma coisa pra comer agora no 7-11. E eu vejo vocês lá. Eu vou pegar o bote. Eu vou pegar o bote. E eu vou pegar o bote. Beleza, já peguei meu lanchinho aqui. Ai, que delícia. Só um sanduichinho, um cafezinho rapidinho pra voltar pro trabalho. Rapaziada, chegou mais um carro aqui pra gente. Essa vez é uma BMW 340i. Mano, o carro tá da hora, velho. Tá ligado? O carro tá bonito. Eu vou fazer um roof wrap nesse daqui, que a cor vai ser preta, vai ser black piano, tá ligado? E, velho, eu acho que vai ficar da hora. Vai ficar bem da hora, o carro já tá... Todos os accents dele já tá tudo preto. E, mano, o carro tá bonito, velho. Gostei. Clean. E eu acho que a única coisa que tá faltando aqui é um spoiler. Alcanço mais um spoilerzinho aqui, ia ficar da hora. E, mano, curti. Curti o carro, tá bem stock. E eu gosto de carracinho, tá ligado? Não gosto de coisa muito... Muito cheguei, sei lá. Esse aqui tá da hora. Curti. Eu vou começar a fazer aqui o rap dele. E esse aqui eu vou gravar pra vocês e vou mostrar como é que eu faço o roof wrap dele. Pode crer, rapaziada. Aleluia. E, mano, curti. Então, rapaziada, terminei agora o roof wrap. Já vou entregar pro cliente e tal. Enzo, how do you like it? Grubundo, how do you like it? Oh, come on, Vladimir, stop talking to me. Release this. Man, é... Como você... Como vocês podem ver aqui, rapaziada, é... Ficou muito bom. Achado? Tá ligado? Ficou bem... Combinau bastante com o carro. Eu... Curti. Curti. Curti o ali, o ali. Curti bem, bem. Esse cara é mais engraçado. Não faço ideia do que ele tá falando, velho. Ah, rapaziada. Come on, Vladimir. Eu digo não. Beleza, rapaziada. Eu vou entregar esse carro pro cliente aqui. E... Já volto aí com vocês. Valeu. Rapaziada, já tô aqui no carro de novo. Vou ter que buscar umas... Uma toalhinha pro Senpai, pra ele começar a fazer o ceramic coating no Integra. Tá ligado? Então eu vou... Se que eu chegar lá, eu gravo um pouquinho da loja pra vocês. Pra vocês verem como é que é. E... Volto pra cá. Vou dar aquela paradinha pra gasolina, né, velho? Porque, pelo amor de Deus, a situação tá crítica. Ui! Esse cara aqui, ele não gosta muito de mim, não. Tá ligado? Porque, tipo assim... Além cruiser, você tem que ficar segurando, sabe? A bomba. E... Tipo assim... Ele não quer ficar segurando, mano. Aí que eu tenho que descer do carro, sair e tal. E esse daqui tá começando a fazer o mesmo problema. Tá começando a ter o mesmo problema. Mano, toda vez que eu chego aqui, ele já dá aquela olhada. Tipo... Aí eu tô tipo... Tudo bom? Mano, vou encher o tanque aqui. Encher não, né? Vou botar uns 20 contos aqui. Já tá bom demais. E quando eu chegar na loja, eu falo com vocês. Valeu! Aí, quando eu chego nessa bodega aqui, tá fechado, velho. Pelo amor de Deus! Ah! Mas tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem problema, não. Agora, o que a gente faz? A gente vai na... Aurozone. Que é... Ai, tá calor aqui dentro. É mais ou menos perto. Então, quando eu chegar lá, né? Se não tiver fechado de novo, eu mostro pra vocês como é que é. Beleza. Cheguei nessa bodega aqui. Agora, vamos ver se tem o que eu quero. Beleza, rapaziada. Eu já peguei tudo que eu tava precisando. Eu peguei umas toalhinhas de microfibra. Peguei um negócio pra polir alumínio. E peguei também as arvorezinhas pra deixar aquele cheirinho cabuloso. Ô, mano, tentei gravar pra vocês lá dentro, velho. Mas eu fui segurando a câmera assim, tipo, baixinho, sabe? Aí, ô, rapaz. Sir, você não pode gravar aqui dentro. Aí, ué, por quê? Porque não é permitido. Está nas regras da loja. Aí, ué, beleza. Então, foi mal. Se você puder deixar dentro do seu carro essa câmera aí, vai ser melhor. Aí, eu... Tá bom, beleza, então. Aí, eu peguei aqui dentro do carro mesmo. Voltei lá e comprei. Foda-se. Então, beleza, rapaziada. Tô voltando lá pra loja assim que eu chegar lá. Eu dou um salve. Valeu! Alright, alright. One more day. Oh, my fucking God. At Autoholics. And Durubundo is washing the dishes. Washing the kitchen. He brought food for me. Thank you so much. You don't deserve it. He provided my dinner. You see that? That's a good ass brother right there. Damn, look at that fat ass. Oh, my fucking God. Oh, Jesus Christ. He's mad. He's getting mad. Leave me alone. Ouch. Rapaziada, resumando o dia de hoje. A gente acabou aqui o dia. Já fechamos a loja. Eu tô prestes pra ir pra casa. Vou só mostrar pra vocês aqui o que a gente já fez no GTR. Cara, eu finalmente tirei o side skirt. Tirei o wrap do side skirt. E eu vou ter que preparar pra provavelmente envelopar na segunda. E, velho, o Mark terminou. Aqui o front end of the car. Terminou o hood. Já tava pronto, na verdade. Os dois fenders, instalou o bumper, colocou o emblema de volta. E a gente... De volta, cara. Mano, e a gente colocou as rodas originais do GTR, né? Que é a Advanced GT. Mano, dá uma ligada. Dá uma ligada. Que coisa linda, mano. É surreal. Essa cor aqui, cara, me impressionou. De verdade, velho. Então, dá uma olhada. Transcrição e Legendas por Quintal Pra você que tá querendo ir pro Filho Auto Show Cara, fica ligado no nosso Instagram Que eu vou deixar na descrição do vídeo Que a gente vai tá dando lá os ingressos. Tá ligado, mano? E é isso, velho. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido muito. Não esquece de se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. De dar o like também, que isso ajuda bastante, cara. Comenta o que você acha aqui no vídeo. E qualquer coisa, mano. Você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa? Alguma opinião que você quiser dar? Comenta aqui embaixo também, tá ligado? Que eu vou tá lendo aí os comentários E vou tá respondendo vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto demais. Eu vou deixar vocês com essa vista maravilhosa aqui, ó. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fui. E aí E aí E aí I put that on my name that I put them on